Bom galera, acabei de gravar um vídeo aqui, ó Tava aqui Gravando o vídeo Rabinho de gato Aproveitei, a Gabi e o Gui saíram, foram fazer uma caminhada Eu vim aqui gravar Fechei aqui Por causa da iluminação E agora o tempo mudou, hein Como é que tá o tempo? Nublado Pra quem não sabe É feriado, né E já viu, chegou feriado Mudou o tempo Tá meio quentinho ainda Ó a nossa plantação Lembra aí quando a gente plantou Abóbora Tá uma folha bonita já Aqui a melancia Aqui tem cenoura O pimentão Já já começa a brotar pimentão Aqui tomate Aqui a gente plantou Mas aquela chuva forte Que deu aqui no Japão Matou tudinho Ali é pimentão Pimentão e tomate também Aqui é uma semente que ganhou na escola É uma planta Nessa aqui é pimentão também A piscina Água suja pra caramba Tem que lavar e desmontar ela Ih, tá começando a chover E a Gabi E o Gui E o Gustavo Foram a onda Vamos pegar a chuva Tem que limpar ali Vamos entrar, né Nossa, tá muito abafado lá fora Diferença daqui E é isso aí galera Tripézinho Pompãozinho aqui pra não pegar vento E vamos que vamos Trabalhar, trabalhar, trabalhar Aí a Gabi Saiu com o Gui E o Gustavo Né Tava sol Mandou mensagem agora pra ir buscar Chuva Vamos lá buscar eles Vocês devem ter ouvido falar Do taifu que já tá passando Pelo Japão Mas o negócio tá feio Rapaz Você vê coisa voando, batendo Desse lado aqui tá de boa O vento tá vindo lá Do outro lado Lá na porta Lá de frente Fui sair pra pegar os negócios Que tavam lá fora Vamos sair voando Rapaz Tá feio o negócio Não sei se vocês estão conseguindo ouvir o barulho Cê é louco Galera, não sei se vocês vão ouvir aqui Mas se liga como é que tá ali As árvores estavam deitando ali O vento aqui tá Vixe Maria Arrastou lá embaixo Quebrou o negócio Tá louco Foi ali Tá feio o negócio Tá feio o negócio O carrinho do Gui O carrinho do Gui tava lá fora Aquela peça do carrinho O isoporzinho que o pessoal Põe o iogurte aqui Tava voando Lá longe Eu ia tentar sair Eu ia tentar sair Mas tava uma chuva muito forte pra cá Não dá não Duas horas depois Galera Vim aqui fora Vim aqui fora Vim aqui fora agora Passou a chuva Olha Arrastou as rodas com o pneu do vizinho ali Tudo molhado Graças a Deus Não voou nada Em nenhum carro Menos aparentemente Nossa Olha isso aqui O vento tortou tudo aqui Caramba Molhou tudo aqui Você é louco E aí galera Agora eu vou ali fora Picotar aquele tapete Peguei o saco de lixo aqui Aqui você tem que escrever o nome E o seu apartamento Não é igual no Brasil né Que você pode colocar na Sacolinhas de lixo De mercado né Aliás Aqui você tem que comprar É grande Deixa eu ver Deixa eu abrir aqui pra vocês aí É grande aí Dá uns Quase três palmas Tapete Pode jogar aqui Só que você tem que Cortar tudinho A gente falando aqui ó Tecido né Roupa Essas coisas tem que cortar Tinha a pranchinha do guia ali Que estragou também Quebrei toda ela Que é isopor Coloquei no lixo Cada tipo de lixo Tem uma sacola Tem aquela vermelha ali Que é pra vidro Tem amarela Que é pra lata E eletrônico Essas coisas assim Que é o que tá aqui dentro Agora vamos picotar aquilo lá Jogando no lixo Colocar limpeza ali fora Que tá louco Partiu Ai galera Cortei Tá lá Foi um saco de lixo Só pra cortar o tapete E isopor também Tudo picotado Ali rasgou Mas eu passei uma fita Já era Não tem sujeira pra melecar Agora aqui as latas Sacola amarela E Isso aqui também Eu vou dobrar Pra jogar na sacola amarela Que é metal né Ferro Essas coisas A gente põe lá Né Gui? Mas metal é duro Como que menos é quebrar? Dobrar Como? Gabi foi pegar a sacola amarela Nossa horta Dar uma arrumada aqui também Isso aí Já tá bonito Hoje Não tá tão quente não Fala aí Obrigado Sacola amarela Pra jogar Que é eletrodoméstico Lata Isqueiro É o que vem Bem desenhado Aqui Tá escrito até em português Tá galera Então Tá fácil aí Pra entender Vermelha É garrafa Né Vidro E essa amarela É lata E eletrodoméstico Metal E tal Vou terminar aqui Galera lá Já limpei tudo ali Varrí Dei uma organizada Molhei tudo A horta A planta A planta do guia da escola Isso aqui é uma tarefa pra eles Tem que cuidar da plantinha Quando sai de férias Quando voltar tem que levar lá A maioria das pessoas A maioria das pessoas Falam que a planta morre Mas Aqui tá de boa ainda Nasceu folha Agora tá caindo Essas daqui Tá nascendo mais E Limpei ali dentro Esfreguei Esvaziar essa piscina aqui E guardar Chega né Já deu uma esfregada ali Nas roupas É isso aí Terminar aqui agora né E galera Vou mostrar pra vocês aí Como é que ficou Organizei lá Lavei tudo aqui Espação né Abriu ali É isso aí Tá limpinho Agora tem que Esvaziar Aquela piscina Isso aqui Olha lá Esvaziar Isso aqui agora Mas né Graças a nossa edição Vai ser rapidinho né Pronto Puxou Agora é só dobrar E guardar Fui